Olá, bom dia, meu nome é Ariel Grunkraut, eu sou diretor de marketing e vendas do Burger King aqui no Brasil e estou aqui dando um caso engraçado, divertido, que aconteceu logo que a gente fundou a empresa em 2011. Para quem se lembra, a primeira campanha que a marca fez em 2011 foi uma campanha que a gente patrocinou o Anderson Silva. Na época ele já era um grande lutador de MMA, mas ainda menos conhecido da grande massa e ele ia lutar com o Vitor Belford. A marca patrocinou, então, no short do Anderson Silva, a marca patrocinou ele, foi a primeira grande marca a estar junto com o lutador de MMA. Então foi uma polêmica na época esse patrocínio, quais eram as vantagens, o que a gente ia fazer com esse patrocínio e acho que a curiosidade é que os nossos controladores, o pessoal da Vinci Partners, por exemplo, a grande maioria dos grandes controladores eram praticantes do esporte e conheciam o Anderson, sabiam que ele era um grande lutador, um guerreiro forte. Então, quando a gente apresentou para eles uma campanha que brincava com a voz fina dele e ele brincava de cantar Love in You, por exemplo, num vídeo de alguns minutos na internet, eles ficaram desesperados, então parecia que a gente estava meio que brincando com uma coisa que a gente não deveria brincar. Então eu lembro que na época que a gente apresentou a campanha foi uma discussão enorme se a gente não deveria cancelar a campanha. A gente fez uma pesquisa com consumidores na época, chamamos tanto lutadores de jiu-jitsu como também o público em geral. Foi um grande sucesso essa brincadeira, acho que o mote da campanha era um sanduíche tão desafiador e tão assustador que você afina. E aí era o Anderson Silva então brincando com a vozinha dele e acabou sendo um grande sucesso até hoje. A propaganda é uma das mais lembradas entre todas as que a gente teve aqui de Burger King no Brasil até agora. Então deu tudo certo, foi super divertido, mas na época deu um friozinho porque todo mundo ficou meio preocupado com essa brincadeira. Mas a marca é isso, a marca a gente brinca com a gente mesmo, a gente brinca com as pessoas que a gente interage, brinca com os consumidores, brinca com a imprensa. Então estamos felizes com o resultado que a gente alcançou até agora.